Bom, eu sou o Minoru Eda, eu atuo na área de coach, eu sou master coach pela Sociedade Latino-Americana de Coach, trabalho com treinamento e desenvolvimento e sou escritor, eu tenho dois livros publicados. E também sou empresário na área de franquias, juntamente com a minha esposa. Na verdade, hoje eu atuo 98% na área de desenvolvimento humano, palestras e coaching. Bom, eu posso pontuar duas questões fundamentais. Primeiro, a metodologia do coaching em sala de aula. Eu atuava já em sala de aula, mas sem a formação de coach. E um dos aspectos muito importantes do coach é respeitar o desenvolvimento do seu aluno e se apoiar. E quando eu comecei a formação, já no primeiro, que a gente chama de PCC, eu já comecei a perceber, puxa vida, quantos erros eu estou cometendo em sala de aula, não respeitando o time do indivíduo. Porque tem uma ferramenta muito bacana do coach, que a gente chama que é o GROW, que a ferramenta é o coração, e que gera o plano de ação. E é bacana porque, ao gerar plano de ação, na minha cabeça, durante o curso, eu já falei, peraí, e o plano de ação para mim nesse processo? E isso, então, impactou em sala de aula. É muito interessante porque eu fiz a primeira, o primeiro módulo do PCC, e logo na semana seguinte eu tinha duas turmas fazendo treinamento. E já mudei totalmente a forma de sala de aula, porque aí eu percebi que todo o trabalho, ou todo o assunto que eu estava desenvolvendo, tinha que gerar um plano de ação. E não ao término do treinamento, isso foi um aspecto. O segundo aspecto foi na questão empresarial, porque ao dividir também essa questão do coaching, eu falo que é empresarial e também relacional, porque a minha sócia é minha esposa, não, 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 no varejo. E eu percebi o quanto que a pergunta, perguntar, ele é bacana. Por que eu falo relacional? Porque quando você faz pergunta para outra pessoa, e é interessante, porque é a ferramenta também crucial, fundamental do coaching, quando você faz pergunta para a pessoa, você mostra interesse. Então isso impactou na questão empresarial, porque a minha esposa vinha, ela chegava com as demandas, olha, aconteceu isso, isso, isso. Aí eu perguntava, eu mostrava interesse e também interesse em ouvi-la. Então isso foi uma coisa fundamental que, assim, a gente sabe que isso é importante, mas a metodologia de coaching, como mostra de forma extremamente racional, visual e vivencial, principalmente da formação que a gente tem no processo da sociedade, mostra que isso impacta na nossa vida profissional e pessoal. Olha, um aspecto muito fundamental do empresário, porque o empresário, eu digo o seguinte, quando você é um executivo, assim como eu fui, e a gente tem aquele sonho de ser empresário, você tem um processo de autocobrança. Então, quando você faz a formação de coaching, quando você conhece a metodologia de coaching, isso ajuda você a ter uma gestão das suas atividades, além da gestão de tempo. Porque, como o coach tem uma série de procedimentos, uma série de ferramentas que geram, assim, qual é a minha situação presente, então eu tenho que trabalhar o meu autoconhecimento, isso já é um grande ganho do processo de coaching. Então o empresário, o empreendedor, ao observar o seu ponto presente, que a gente fala que é o ponto A, ele começa a refletir o que falta para ele, ou até mesmo o que eu trabalho hoje, que é a liderança positiva, o que ele tem de bom. E isso, então, tem um processo de automotivação, porque as cobranças externas são altas. Então, a ferramenta de coaching, você entender que você, para gerar um plano de ação, você tem que estar presente, observar os seus recursos, que a gente fala, e observar recursos que dependam de você, dependam 99,9% de você para o empresário. Isso é fundamental, porque a tendência, muitas vezes, é você culpar o governo, culpar a família, culpar a situação. Então, quando você conhece a metodologia de coaching, você fala, peraí, opa, eu tenho que me autorresponsabilizar. Por isso que eu gosto muito do termo auto, porque o coaching estimula o processo do autoconhecimento, da autorresponsabilidade e, principalmente, de você assumir esse plano de ação. O Sullivan França, eu já o conhecia de carreira, já observava toda a trajetória dele. E ele tem, dentro da sala de aula, eu vou falar do Sullivan França da sala de aula, ele demonstra uma paixão no processo de coaching, mas é uma paixão racional, quando ele observa os cases, as situações reais, reais, e ele demonstra para as pessoas que a ferramenta funciona. E nós, como alunos, e hoje, como parceiro de negócio do Sullivan, eu percebo cada vez mais que, quando você atua com uma pessoa, que ele segue a filosofia do coaching, com as bases teóricas que dão sustentação, isso nos ajuda, quando você fala, puxa, eu tenho a chancela da Slack, isso ajuda porque tem uma credibilidade aí. Além da credibilidade, ele tem um processo de prática, de visão, porque quando nós estamos trabalhando nas sessões de coaching, a gente trabalha muito de estimular a visão do futuro para as pessoas. E o Sullivan é uma pessoa que, cada vez que você encontra, todo dia, ele tem uma visão de futuro. E isso, da visão de futuro, ele contagia a gente também a trazer esse processo de visão do futuro. E olha só, se a gente está vivendo cada vez mais a longevidade, você fazer um curso ou estar desenvolvendo todo um trabalho com a metodologia de coaching, olhando também o cenário, observando o cenário, isso tente também a você captar um pouco mais dessa vontade de realmente defender a bandeira do coaching como ferramenta de apoio, como uma ferramenta de desenvolvimento e respeitando o potencial de cada indivíduo, respeitando o momento de cada pessoa. Isso eu acho que é bárbaro do Sullivan Franza.